No dia 17 de julho foi comemorado o dia de proteção das florestas. O desmatamento no Brasil é um dos nossos maiores problemas ambientais. Entre 2006 e 2007 foram desmatados 11 mil quilômetros quadrados de floresta. Isso equivale a mais de 900 campos de futebol. E eu estou aqui no Parque do Ibirapuera, um dos bolsões verdes da cidade de São Paulo. O Mário Mantovani, da SOS Mata Atlântica, está no Parque Trianon, um dos lugares que ainda conserva Mata Atlântica nativa. E ele vai conversar com a gente sobre esse grave problema no Brasil. Oi Cris, oi amigos do Ressuar. Nós vamos falar de uma coisa muito importante, a questão das florestas. Tanto faz quem vive na cidade, como quem vive na própria floresta. É um problema que todos precisam ter atenção. Para se ter uma ideia, a questão é tão grave que a Mata Atlântica foi reduzida a apenas 7% nesses 500 anos que o homem está habitando o Brasil. E essa devastação foi tão violenta que nós chegamos a ter quase que um campo de futebol de floresta sendo destruído a cada 4 minutos. E isso que aconteceu na Mata Atlântica agora está acontecendo na Amazônia. A floresta está sendo devastada num ritmo alucinante. Nós já tínhamos quase 10% de floresta perdida. E se continuar assim, nós vamos comprometer toda a qualidade de vida das pessoas na Terra. Essa destruição das florestas e das matas nativas causam muitos problemas. Eu acho que você tem ideia do que pode acontecer. É, acho que pode aumentar a emissão de gases poluentes, assim causando um aumento no efeito estufa, destruição da camada de ozônio. Isso não é interessante para ninguém, né? Pode causar enormes danos ambientais, vai desde o problema de clima, os próprios animais, a ecologia de uma maneira geral. E o desmatamento realmente é uma coisa que vai prejudicar demais, principalmente a população futura, né? Nossos filhos, nossos netos, enfim. Os problemas na cidade são tão mais graves, por conta de um problema chamado efeito estufa e até mesmo ilhas de calor nas cidades, nós temos diferenças em temperaturas. É muito sério isso, porque entre bairros pode ter até 8 graus de diferença, como é o caso de São Paulo. E isso para as pessoas que têm problemas respiratórios é gravíssimo, é a diferença entre a vida e a morte. Quando se vê destruindo árvores, você pode estar pensando, são só umas árvores que estão sendo cortadas. É muito mais que isso, tem a ver com a sua qualidade de vida. Isso tudo é muito importante para a gente, é muito mais do que a gente imagina. Nós não funcionamos bem quando a temperatura muda rapidamente. Mais do que o frio mantido ou o calor mantido, a variação de um dia para o outro. Ela desregula o nosso termostato interno. E quem lhe paga o preço? São as crianças que ainda não têm um termostato bem regulado, tanto que a criança faz febre por qualquer coisa. E os idosos que também têm o seu termostato que funcionou uma época, mas estão deixando de funcionar agora com o envelhecimento. A gente vive num estado inflamatório, subclínico, como se a gente tivesse uma doença sem febre. E isso é consequência do progressivo desmatamento do país, principalmente nas vizinhanças das grandes cidades. A gente vai crescendo, destruindo a área verde em nome de uma especulação imobiliária. É muito importante que a gente tenha mudanças nesse cenário. E essas mudanças podem começar por você. Eu acho que é economizar água, luz, também usar mais o transporte público e deixar de jogar lixo no chão. O pouco que a gente faz já é bom. Economizar copo de plástico, economizar papel, usar rascunho. A população tem que reciclar o lixo e ter mais preocupação com a floresta. Coisa simples, isso que a gente viu agora. Tudo vale em questão de meio ambiente. Mesmo aquela questão de como adotar, por exemplo, uma árvore na frente da nossa casa. Ou a praça que está ali na nossa rua, que a gente pode ajudar a proteger as árvores, plantar, adotar essas árvores. Nós podemos comprar madeira certificada, fazer reciclagem. Mas isso ajuda as pessoas, ajuda a natureza. Todos ganham. Melhora a nossa qualidade de vida. Até, para quem não acha tempo, tem algumas alternativas para ajudar a melhorar o meio ambiente. Você sabia que menos de um minuto do seu tempo por dia pode contribuir com a proteção das florestas? Então eu vou te explicar como. Entrando no site do Clique a Árvore, se você entrar pela primeira vez, basta você clicar plantar e fazer o seu cadastro. A partir daí, uma vez a cada 24 horas, ou seja, uma vez por dia, basta preencher o usuário e senha e dar o seu clique. Com isso, você já está contribuindo com a causa ambiental, com a proteção da Mata Atlântica. O programa Clique Árvore, ele consiste no envolvimento de pessoas como você, internautas, que podem, com um simples clique, a cada 24 horas, contribuir para a proteção e a restauração da Mata Atlântica. O programa Clique Árvore envolve empresas privadas, viveristas, profissionais que trabalham com a recomposição de áreas e, principalmente, proprietários de terras que queiram restaurar suas áreas. Proprietários de terras que já têm parte da propriedade, que precisam ser recuperadas para contribuir com a biodiversidade e para contribuir, principalmente, com o fluxo hídrico e a água que nós bebemos. Legal o Ressoar me convidar para dar umas dicas nesse programa. Dia 17 de julho foi o Dia Mundial das Florestas. Ela tem tanta importância na nossa vida, como a gente viu. Obrigado. A gente pode fazer coisas juntos e a Ressoar Mata Atlântica agradece. A gente pode fazer coisas juntos e a Ressoar Mata Atlântica agradece.